O perfume Spirit de Antônio Bandeiras evoca o extrovertido espírito latino, que tem o poder de transformar seriedade em diversão e o convencional em original. Uma cálida fragrância muito quente, intensa e provocante. Madeira e especiarias resinadas são a base da mistura que provê essa personalidade única. Uma ousada sedução baseada em uma fragrância oriental e fresca, extremamente masculina. Apresentando-se notas de âmbar, patchouli, canela, almíscar, limão, neroli, incenso e bergamota. Spirit for Men de Antônio Bandeiras é destinado aos homens poderosos, que desejam se destacar. Este perfume e muitos outros com os melhores preços, você encontra aqui na loja Perfumes Importados JF.